A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal? Como vocês estão? Gente, vamos aqui para mais uma aulinha, tá bom? A página está recheada de aula, o meu canal, como eu disse para vocês, a gente ia pintar, e aliás estamos pintando toda a apostila do mês de fevereiro, já estamos terminando ela, tá? Estou indo para a décima aula, essa é a nona aula, esse zibisco, está lá na apostila. Professor, eu quero essa apostila para me poder ir acompanhando as aulas com a apostila, porque fica mais fácil. Ela custa apenas 15 reais, o pessoal está amando ela, e está aqui o zap, vou estar a noite toda aqui nesse zap, tá certo? Professor, eu quero uma, chama, chama aqui no zap, você recebe na hora, em qualquer lugar do país, por e-mail ou pelo zap, porém ela já vai no tamanho exato, na folha 4, não vai dar trabalho algum para você. Amém, irmã? Tudo bem? Gente, vamos lá, gente, o pessoal que está perguntando aí, graças a Deus, gente, eu estou bem, se Deus permitir, terça-feira eu receberei alta, tá bom? Do tratamento. Eu vou receber alta, tudo indica que terça-feira eu vou receber alta para poder voltar aí para a minha casa, né? Terminar só a fisioterapia, que ele passou 10 sessões para poder ir para casa, em nome de Jesus, que eu não estou aguentando mais. Eu estava vendo, gente, já está com 9 meses que eu estou aqui em Brasília e não é fácil, né, pessoal? Amém, gente? Ó, vou pegar aqui, gente, essa cor, já vamos aí pintando, ó, maravilha, eu vou fazer o essumado com ela, ó. Tá vendo? Mais uma aula da apostila, tá, gente? Então pega aí a sua e vamos pintar também aqui. Quem não tem ela, gente, também pode acompanhar normalmente aí a aula e aprender mais um pouco. Olha aí. Tá? Oi, Márcio, estou 9 meses aqui, eu acho que terça eu recebo alta. Aí só terminar a fisio para mim ir para casa, já me livrar da cadeira de rodas. Dá um abraço lá nos meus animais, né, gente? Vocês devem estar morrendo de saudade de mim. Olha, e eu vou fazendo aqui o essumado. É, gente, esse aqui é um pano de prato, tá bom? Isso aqui é pano de prato. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só terminar aqui o essumado e eu vou mostrar para vocês. São os paninhos de prato que eu comprei e eu achei uma belezura. E resolvi aqui pintar todos para vocês. Ó, pronto. Oi, Mário, eu já fiz vídeo caminhando, né? Eu já estou dando algumas passadas. Eu fiz e postei lá no meu canal, postei aí na página. Ó, é uns paninhos, tá vendo? De prato. Ó como eles são lindos, né, gente? Ó. Aí já vem com essa barra aonde você pode estar pintando, tá vendo? Pode estar bordando. Ó. E pode estar pintando. Eu amei eles. E o tamanho deles, gente, deixa eu ver aqui a marca. O tamanho dele é um tamanho bom. Ele tem 45, ó, por 71. Pano de copa, tá vendo? Paninho de copa. Uma belezura, né, gente? E eles, pra pintar, pra você dar de presente, pra tá vendendo também. Eu achei uma belezura. Vou pegar aqui, ó. Amém, gente. Vou pegar aqui um pouquinho de verde bebê. Verdinho bebê. E vamos pintar essa folhinha ali da frente primeiro. Pego ele aqui, ó. E dou aquela preenchida. Verde bebê. Com o próprio pituar, tá, pessoal? Olha aí. E aí, pra fazer uma folhinha, sem muito, me deixe. Tem. Aí ela vem 16 risco. Ah, tá uma delícia essa postila, tá, Márcia? Compre uma lá. Também vai estar me ajudando aqui. Né, até porque ainda tem um mês de aluguel pra pagar. Tem alimentação até receber alta. Tem a Físio também. Né, então vai estar me ajudando também. Além de você comprar a postila, ter todas as aulas. Né, vai estar me ajudando. Se você comprar a postila, gente, ah, Prô, se eu queria pegar a primeira aula, só você pedir o link, tá, professor? Eu quero a postila. Manda pra mim o link da aula, que aí eu mando o link do meu canal, onde tá todas as aulas da postila. Custa 15 reais, tá, gente? É o preço bem acessível. E você recebe ela na hora, em qualquer lugar aí do país. Eu vou estar aqui nesse zap. Esse também é meu zap, tá? Mas eu vou estar nesse zap aqui. Coloca aí no zap. Daqui a pouquinho que eu vou terminar aqui a aula. Ó, tá? Aí você chama, que aí a gente conversa e você vai amar a postila. Dalva, vendo não, tá? Esse aqui já foi o que comprei aqui em Brasília. Um rapaz que tava vendendo. Eu gostei muito. Verde Pinheiro. Pincel número 12. Gente, eu uso muito pincel número 12. Eu acho que vocês já perceberam. Eu acho um tamanho de pincel ótimo. Ó, e aí você vai limpando aqui. Venho do outro lado. Fazendo essas voltinhas, ó. E limpando também para dentro. Ó, tá vendo? Tintinha na ponta. Faço o biquinho aqui. E venho. Para dentro. Passa aqui um pouquinho do risco, ó. Limpa. Para dentro. Vendo? Amém, gente. Vai sim. Em nome de Jesus, né? O pior já passou, né, gente? Agora espera a alta. Tô fazendo fisioterapia aqui mesmo, pertinho do prédio. Graças a Deus. Já tô começando a dar uns passos, né? Muita dor ainda. Por conta que o tendão de Aquiles é cortado. Os dois, né? Dos dois pés. Então aí a gente fica muita dor, gente. Muita dor mesmo. Aí, mas com fé em Deus, vai passando, né? Conforme eu for andando, vai amenizando. Olha lá. Folhinha simples. Tintinha aqui de um lado do pincel. A gente já puxa aqui, ó. Né? Alguns arabescos. Sempre é bom você colocar aí arabesco, gente, ó. Pra aumentar aí o desenho. Pego aqui. Ó. Tá vendo? O desenho vai ficando mais bonito. Pego aqui também. Já venho puxar aqui o cabinho do meu botão. E agora já vamos para o nosso hibisco. Vou fazer um hibisco simples. Tá? Vou fazer um hibiscozinho aqui, simplesinho. Vocês gostam de pinturas complicadas, né, gente? Que bom, dona Uzeny. Que bênção. Graças a Deus. Olha aí. Vendendo uma apostila. Tá vendo? Louvado seja Deus. A gente tem que louvar a Deus por tudo. Dona Uzeny, chama nesse zap. Adiciona aí no zap. Daqui a pouquinho eu atendo a senhora. É só terminar aqui a live. Tá bom? Pode ser? Tô bem, gente. Tô aqui, ó. Olha lá. O pessoal aí que sempre pergunta. Ó como é apertado aqui, ó. Tá vendo? Tá a perna ainda engessada, né? Eu não tirei aí do gesso. E aqui pintando com alegria, né? A nossa alegria vem de Deus. Deus gosta da gente animado. Gente sorrindo. Mesmo passando na prova. Como dizia aquele hino. Passando pela prova, dando glória a Deus. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Fazer essa com pitaia. Pitaia. E você vai preencher toda. Toda esse, toda. Ó, pitaia. Pode ser o fusca. Ó. E aí você preenche tudo. Gente, olha como combina o pitaia com o meu barrado. Então use essa expertise, tá? Para que você combine aí as cores também com o seu pano, gente. Para que fique aí o conjunto da obra, ó. Combinou já aqui com o barradinho. Volta a pintar, dona Carmelene. Volta a pintar aí, mulher. Pelo amor de Deus. Pintar é vida. Pintar é uma maravilha. Pintar vai distrair. Vai vender também. Olha lá. E aí eu preencho, gente. Cuidado. Se você comprar desse tipo de paninho. Porque ele, quando ele tem esse barradinho, é igual toalha de banho, né, pessoal. Ele é vazadinho. É igual uma toalha de banho. Então você tem que ter cautela para não ficar espaços brancos. Com o próprio pituar aqui eu dou uma preenchida. Olha lá. E já vou preencher também aqui, ó. O botão, gente, ó. Já dou uma preenchida ali no botão. Lembra que toda vez que eu estou pintando, eu digo para vocês como que funciona a pintura. Você que está iniciando. Quem assiste as minhas aulas aí sabe. Gente, três cores. Base, que é o que passamos. Luz e sombra. Eu já passei aí a base. Agora eu vou passar o quê? A luz ou a sombra primeiro nessa ordem. E depois a luz. Vamos lá. Para a sombra dessa tinta, você vai usar berinjela. A cor berinjela. Então eu pego aqui primeiro, faço as partes profundas, ó. Embaixo das linhas. Está vendo aí? E vai dando profundidade. O que dá profundidade é o quê? Sombra, professor. Ó, a sombra deixa profundo. Está vendo aí como vai ficando fundo? Então eu marco aqui a profundidade do meu hibisco. Um hibiscozinho bem simples. E vou sempre, ó, separando as linhas. Ó. Separando aqui as linhas com um pouquinho de sombra. Porque a sombra deixa baixo. Olha lá. Gente, essa é a... Quem for comprar essa, só é você dizer... Professor, eu quero a apostila do dia de fevereiro. A que foi lançada em fevereiro. Que aí eu já vou saber qual é, tá bom? E aqui embaixo também, gente, ó. Um pouquinho aqui. Porque está embaixo dessa outra pétala. Então eu venho aqui, ó. E dou um leve toque. Pronto. Viram aí, ó. Já marcamos a profundidade. Ó. Pega aqui mais um pouquinho que eu esqueci de colocar. Aqui, ó. No botão. No pé do... Botão. Ó. E olha que lindo já vai ficando, né, gente? A cor está combinando com o meu barradinho. E eu vou clarear ele com o branco mesmo. Para vocês verem aí, ó. Branquinho. Pincel número 12. E aí a gente vai dar agora a clareada, ó. Pego aqui. Venho aqui. E vou jogando excesso para dentro, ó. Coisa mais simples do mundo, ó. Tintinha na ponta. Eu venho desse lado. Eu puxo até embaixo, ó. Porque tem sombra. Então eu venho aqui acima da sombra. E puxo até embaixo. Venho do outro lado, ó. Puxo até embaixo. Fazendo oposição à sombra. Não uso muito o branco, tá, gente? Precisa você exagerar no branco. Ó. Pego aqui e desço. Dou aquela mescladinha. Esquinha de branco. Esquinha de branco. E venho aqui, ó. Tá vendo, ó? A sombra fica embaixo. A luz vem em cima. E aí você dá aquela... Varridinha, gente. Vou limpar aqui um pouquinho o pincel. E dou aquela, ó. Varridinha aqui. Tintinha aqui na ponta. Dou aqui uma puxadinha. E aqui outra. Olha aí, gente. Primeiro botão. O primeiro já fizemos, ó. Venho aqui. Vou dar só uns toques. De branco, ó. Tá? Aqui também. Só uns leve toques. E vou puxar aí... O talinho do meio. Com verde pinheiro também, gente. Ó. Esquinha do branquinho. Olha lá. Pega aqui uma esquinha do verde. E aí você vai dar uma batidinha, ó. Leve batidinha aqui. Obrigado, pessoal. Todos que estão acompanhando. Gente, quem já adquiriu essa postila? Não tá linda, gente, essa postila? Tá uma belezura. E tem a aula de todas... De todos os gráficos. Ó. Pontinha do amarelo canário. E vamos dar aqui umas batidinhas. Fazendo aí a pontinha do hibisco. Pronto. Pessoal. O pessoal sempre me pergunta... Professor, como que eu faço para adquirir essa postila que o senhor tá dando as aulas dela? Essa é a nona aula da postila. Chama qualquer um dos dois zap, ó. Daqui a pouquinho eu vou estar nesse oito dois. Respondendo todos vocês. Tá bom? Então eu aguardo aí quem quiser adquirir. Eu sei que vocês vão comprar que ela tá linda. E todas elas têm aula. Tá bom? Então eu vou aguardar. Ó. Vamos aqui para essa outra. Fazer a folhinha. Verde glacial, ó. Verde pan, pinheiro. Aulinha da noite, né, gente? Amanhã eu vou fazer outra live aqui para vocês. Tô postando aí muita aula de rosa também. Repostando, né, algumas aulas de rosas. Para vocês aí que perderam, que querem aprender rosinha. Também aí totalmente grátis, tá, gente? Tintinha de um lado, eu venho aqui e pronto. Vamos agora pegar o pituar e terminar essa belezura desse outro hibisco. Para o outro hibisco, eu vou pegar aqui, ó. Azul turquesa. É, gente, deixa eu repetir aqui, tá, dona Carmeline? Para adquirir a apostila, tem de chamar aqui no zap. Adiciona o número do zap, tá bom? E chama lá, que aí eu irei responder, irei mostrar as apostilas que eu tenho. E aí a pessoa escolhe qualquer, tá bom? Tem de chamar no zap. Ó. Azul turquesa. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês também que estão aí acompanhando, tá? Deus abençoe aí o final de semana de vocês. Ó. Ó, azul turquesa. Mesmo processo. Primeiro a base. Depois da base é o quê, gente? E aí, quem lembra? E aí vem, ó. Agora, sombra e luz. A sombra que eu vou usar, ou azul marinho, tá bom? Pode ser azul petróleo, azul marinho. Eu indico marinho, tá bom, gente? Ó, vamos fazer a sombra. Vou fazer até com o pituar mesmo, ó. Venho aqui na parte funda. Ó, separando aqui. Tá vendo, gente? Quando você coloca a sombra, ele já dá essa profundidade, né? Isso, ó. Colocar aqui um pouquinho. E aí não tem mais erro. Agora só iluminar a nossa belezura. Isso, ó. O pessoal já tá craque aí na pintura. Vou pegar aqui branquinho. Ó, gente. E aí eu venho aqui, ó. Tinta na ponta. Ó. Joga o excesso para baixo. Tintinha na ponta. E eu vou descer, ó. Simples, gente. Coisa simples. Qualquer pessoa pode aprender a pintar, tá bom? Ah, eu nunca peguei um pincel. Tudo tem a primeira vez. Eu também já cheguei a nunca ter pegado. Né? Mas aí a gente vai aos poucos. Deus vai abrindo a mente. E a gente vai fazendo aí os nossos paninhos, né? Começa com calma. Não vai com coisa difícil. Vai com coisinhas fáceis. Até Deus ir abrindo a sua mente. Ó. Olha aí que fácil. Tinta na ponta. Obrigado, gente. Olha aí como vocês estão sabendo. Tá vendo? O que estão aprendendo? Vem aqui. E vou puxar um até embaixo. Ó. Tá vendo? E agora ficou esse grandão. Nesse grandão, você pega aqui, ó. Vem. Vem. Né? Puxando ao contrário, ó. Que é a parte de trás aí do nosso hibisco. E pego aqui. E pego aqui. E pego aqui. Ó. Gente, olha que beleza. Tá vendo? Algo simples. E fica aí essa belezura. Quem aí já vai comprar a postila, gente? Quem já adquiriu? E quem vai adquirir? Já compraram, gente, essa postila de fevereiro? Essa é a de fevereiro, tá bom? Ela vem 16 gráficos. Todos os gráficos têm aula. Eu mando pra você o link das aulas. E custa apenas 15 reais, tá? Essa postila eu fiz em fevereiro. Com a ajuda do papai do céu. Porque sem Deus, né, gente? A gente não é nada. Olha lá. Um pouquinho do verde pinheiro pra fazer aí... Pra fazer aí esse pístulo. Dou um toquezinho de branco. Ó. Já dou aqui uma batidinha. E pego o amarelo. Cadê o amarelo? Carnário. Que benção. Obrigado. Miriam já adquiriu. Então vai agora acompanhando aí a aula, tá, Miriam? E praticando também, né, gente? Ó. O pístulozinho dele aí. E terminamos aí a nossa belezura. Tá bom? Gostaram da aula? Gente, vou estar agora aqui nesse zap atendendo vocês, tá bom? Pode chamar aí agora. São 10 horas. Chama aí que eu vou estar lá atendendo. Deus abençoe aí a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tchau.